Muito bem, estamos de volta então aqui no Abrindo o Jogo, quero falar para você agora da família dos devotos da piedade, a família dos devotos que contribui aqui em Minas Gerais para cultivar a fé, com obras importantes, obras sociais, também tem a revitalização, sempre a manutenção do Santuário da Padroeira de Minas Nossa Senhora da Piedade, lá em Caeté, quem não foi no Santuário, lugar maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Também tem ainda a manutenção aqui dos meios de comunicação da Rede Catedral, tudo isso está dentro, engloba a família dos devotos. E as duas coisas que você faz dessa forma são gestos de solidariedade, é isso mesmo, gestos de solidariedade para que possamos cultivar a fé cristã católica aqui no nosso Estado. Então, aquele QR Code ali e esse telefone que está aqui, aqui, na tela para você, são as formas que você tem de participar. Com o QR Code é só pegar a câmera e ir lá, fazer a leitura, com a câmera do celular mesmo, põe lá na câmera, tira a foto, faz a leitura, automaticamente já vai para um site, que vai te dar muitas informações a respeito da família dos devotos. Já com o telefone, é só ligar mesmo, 31-3319-611, o pessoal lá vai atender você com muito carinho e te dar todas as informações necessárias a respeito da família dos devotos, tá bom? 31-3319-611. Fiquei devendo aqui a Sul-Americana, né? Fiquei devendo a Sul-Americana, não posso ficar devendo, porque foi logo independente Bahia, rapaz. Ô, Dona Luzia, não posso ficar devendo a senhora, não. Ô, Bahia, vamos ver. Gol contra do Tony Anderson. Não foi muito salutar, não, viu, Dona Luzia? A lembrança aqui, não. Mas... Indecisão ali com o goleirão Douglas. Aí, ó. Aí o gol do Bragantino. Elinho. É do São Paulo, né? O Elinho, né? Foi comprado, não? Não, né? São Paulo acho que não vendeu o Elinho para o Bragantino. Nossa, a certeza foi do Claudinho, recém-convocado aí, para a Seleção Brasileira Olímpica. Teve mais um jogo também, da Sul-Americana? Teve o River Plate do Uruguai e Penharol, rapaz. Aí, ó. O Corinthians tomou 4 do Penharol. O River Plate do Uruguai, no jogo local lá, meteu 2x1. Tá certo? Vamos agora com os jogos de hoje? Conferir a agenda da Libertadores e da Copa Sul-Americana? Põe na tela aí agora os jogos de hoje. Tem jogo pra caramba aí, ó. Sete horas, tem esporte em Cristal e Rentistas, grupo do São Paulo, Vélez Sástro e Lacalheira, grupo do Flamengo. Nove da noite, temos aí três jogos. Flamengo e LDU de Quito. River Plate e Santa Fé, o jogo da polêmica, né? River Plate aí tá sem jogador pra entrar, vai ter que entrar com o jogador lesionado no gol. Uma confusão. Mas também tá pagando pelo que deixou de fazer. Cerro Portem e Atlético. Esse jogo também, às nove da noite. Às 23 horas, onze da noite. América de Cara e Laguaira, grupo do Galo. Deportivo, Tátira e Always Ready, que é o grupo do Inter, né? Grupo Internacional. Esses jogos aí. Da Copa Sul-Americana também tem os jogos de hoje? Vamos colocar então. Tá aí, ó. Jorge Wilsterman e Arsenal de Sarandim, 7-15. Assim como Atlético-Uniense e Libertado Paraguai, Emelec e Tolima. Nove e meia da noite, tem Rosário Central e Oaxipato. Awacas e Metropolitanos. E Atlético-Paranense e Melgar. Esses jogos aí, todos da Sul-Americana, às nove e meia, pra você. Vamos então falar do Galo. O Galo já está no Paraguai desde segunda-feira. Chegou lá de noite, treinou no Paraguai nesta terça-feira. E eu quero trazer o Arana de Cara pra falar sobre os pontos fortes do adversário, do Cerro Portem. Fala, Arana. A equipe do Cerro é uma equipe muito rápida, né? Os jogadores ali da frente são muito velozes. Temos que tomar cuidado com os contra-ataques. Mas a nossa equipe está bem treinada, a gente está focado. A gente sabe o que tem que fazer. E chegar amanhã e fazer um excelente jogo. Amanhã no caso é hoje, né, gente? Claro. Porque essa entrevista o Arana concedeu a TV Galo nesta terça-feira. Ô, André, já falando aqui sobre isso. Você deu sua opinião sobre reservas e titulares. Mas aí falando sobre a mexida que teve no último domingo. Por exemplo, você acredita que o Cuca hoje vai manter aquela estrutura anterior de um 4-3-3? Ou você acha que pode pintar alguma novidade? Pensando nessa possível... Do Cuca poupar jogadores, né? Um 4-4-2, como foi também contra o América. Mas não naquele estilo com o Dodô e o Arana. Porque, assim, essa questão é muito interessante de discutir. O Arana, de meio campo, ele é um meio campo ok. Mas de lateral ele é o melhor do Brasil. O Arana, ele vive no Atlético que o Daniel Alves vive no São Paulo. Enquanto o Daniel Alves jogava no meio de campo, ele era um meio de campo comum. Como o Arana no meio de campo é um meio de campo comum. A partir do momento que ele vai para a posição dele na lateral, os dois se destacam e voam. Então, o Arana, para mim, tem que ser lateral. E eu acredito que nessa partida o Cuca vai voltar a jogar da forma que o Atlético vinha tendo resultado. Vai parar, não vai ter por que improvisar. Até porque, se for poupar, o Atlético não tem hoje um elenco reserva para ser improvisado por alguns outros reservas. Ainda não tem. Por mais que tenha um bom elenco, não consegue fazer improvisação em cima dos reservas. Então, acho que o Atlético vai voltar para aquela base que já vinha sendo utilizada quando os titulares eram preservados. E eu fico na expectativa do Marrone ser titulado, Marrone jogar nesse time. Porque eu acho que é uma boa peça que o Atlético tem e que não tem sido bem aproveitada pelo Cuca. Vamos ver as imagens do treino ontem no Paraguai. Céu lindo, né, rapaz? Estão olhando aqui. Deve ter dado umas fotos bacanas lá do Felipe Ribeiro, também do Pedro Souza. Bonito demais. Deve ter tirado umas fotos legais lá no Paraguai. Mas, Vinícius, essa questão também do Arana, que eu fico pensando assim, ele foi convocado para a seleção olímpica como lateral. Quando estava lá assim, laterais, apareceu o Arana. Não apareceu meio campo, Arana. Tem que usar o cara no que ele joga, né, Vinícius? Não dá para ficar usando Arana no meio de campo. Ele some. É. Paulinho, mas vamos jogar aqui uma pimenta nessa discussão? O Arana foi o melhor lateral esquerdo do ano passado, jogando praticamente como um meia no esquema do Sampaoli. Eu concordo que ele é aberto pela esquerda, fazendo a função do Keno, ele rende muito menos. Mas era um outro estilo de jogo, era um modelo totalmente diferente. Hoje, no modelo do Kuka, eu acho que o Arana se encaixa muito mais na lateral esquerda, no padrão mesmo, tradicional. Mas é um cara importante, né? Eu acho que... Eu até imaginava quando o Dodô e o Arana jogassem juntos, eu imaginava o Dodô jogando como meio campista e o Arana como lateral. O contrário, né? É. Não um meio campista avançado. Dodô já fez essa função de volante, um segundo homem do meio de campo, jogando um pouco pela esquerda. Mas eu não jogaria com os dois hoje, não. E nem inventar lá na direita de colocar Mariano e Guga também, não. Para mim, o substituto do Savarino, ou ficaria entre o Vargas, que já jogou ali pela direita, mas a minha preferência seria colocar um homem de meio de campo. Aí jogar com quatro homens e... Mas quem seria o Iorra? Iorra. Ah, o Iorra. Sim. Agora, essa questão do Arana aí, que o Vinícius falou que ano passado ele jogou quase como um meia, mas nas oportunidades que ele de fato jogou com um meia com o Sampaoli, ele foi mal. Não conseguiu corresponder como quando estava na lateral e fazia, às vezes, de meia durante a partida. É, porque é o tal do esquema do jogo posicionado. É jogar mais cortando sempre para dentro, jogando mais no centro, assim. O que é bem aberto e ele aproveitando o espaço entre os laterais. Exatamente. Exatamente, mas aí é a questão do esquema. O Vinícius colocou. Ô, Alain Passos, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Na vaga do Savarino, o Savarino está resolvendo problemas particulares. É a informação oficial do clube, né? Porque falaram aí de negociação, já negaram, mas tem que ver, né? Está resolvendo problemas particulares. Perdeu a vacina. Não vai tomar vacina no Paraguai do Savarino. Mas falando dessa vaga dele que está em aberto aí, o Alain Passos, quem você esclareia? Hoje eu vi uma discussão muito grande em redes sociais e tal, querendo o Marrone, querendo o Savinho. Mas o Cuca, quando foi perguntado sobre isso, não gostou nada, nada no domingo e falou, é questão de gosto, né? É gosto. Me parece que, pelo que eu entendi, ele não gosta, nesse momento, do Marrone ou do Savinho. Ou pelo menos, para aquele jogo, ele não gostou de colocá-los, né, Alain? Teve um bom momento, a boa parte dessa passagem até aqui do Marrone, no Atlético, que o Marrone não se encaixava nem como centroavante, nem como ponta. Os melhores momentos dele, nesse começo de temporada, foi ali na ponta esquerda, na vaga que é do Keno. O Keno recuperou a posição pelo que fez na temporada passada, mas não está tão bem esse ano, e automaticamente limou o Marrone das opções do Cuca. Eu não sei se ele, ainda mais pelo lado direito, onde ele não teve grandes momentos nem no Vasco e nem no Atlético, não teve nem muitas oportunidades por ali, se ele renderia muito. Pelas opções que o Atlético tem hoje, e tentando pensar com a cabeça do Cuca, eu escalaria o Vargas. Não é a opção que mais me agrada, não é, acho também, onde ele rende melhor, mas pela sequência de atuações, pelas opções que o Cuca tem demonstrado preferir, eu acho que ele vai colocar por ali o Vargas. É, é uma opção viável. Tem o Tarder, que já entrou no jogo contra o América, né? Acho que sim, mas não foi bem, né? Não, pois é, eu estou dizendo assim, estou colocando as opções que podem aparecer, né? O Tarder foi o escolhido naquele clássico, né? Para entrar na vaga do Savarino, foi ele quem entrou na vaga do Savarino. Tem o Vargas, que já entrou aí. O Vargas, aliás, os últimos jogos, entrou 5 minutos e fez 2 gols. Entrou em 2 jogos, faltando 5 minutos e fez 2 gols. Então, talvez seja o mais credenciado para a vaga. Mas tem outras opções. Tem o Zarato, se for fazer o esquema com 4 e meio campo. Tem o Dila Vorreiro. Se o Zarato tivesse 100%, seria ele, né? Mas tem a questão física. Tem o Iorra, tem o Natan. Está lembrando aqui o Henrique também. Pode jogar com o Alan e o Jair juntos também. O Alan não, pelo amor de Deus. O Alan não tem condições. Mas é uma opção que ele tem. Eu acho que o Alan é titular hoje. Ah, você acha que o Alan é titular? Eu acho que o Alan é titular hoje. Até porque ele não joga sábado, né? Foi expulso. É verdade. Vai titular. E o André, gente, ele no time lá nosso, ele é o 4ª reserva. É por isso que ele está querendo o Alan jogando. Não, faz sentido. Faz sentido. Você pode poupar o Jair para sábado. E põe o Alan para jogar. E jogar com o Alan hoje. Eu acho que é até prudente, eu acho. Mas o Jair já não foi poupado no sábado? Sim. No domingo, perdão. O Jair tem a questão física, né? É poupado para entrar que dia, né? Dificilmente. Não vai entrar em dezembro. Dificilmente o Jair consegue fazer duas partidas seguidas. Aí, vamos supor, joga hoje, super desgastado. Fica prejudicado para jogar sábado. Vai escalar quem? O Hever de volante? Então o Jair é o novo neto Berola do Atlético, então. Ele joga um jogo, morreu. Aí ele não pode jogar mais nenhum. Berola só entrava no segundo tempo. Essa posição do Atlético é um problema muito por isso. O Jair não joga com frequência pela condição física. O Alan não está sempre disponível por indisciplina ou porque está mal. E é difícil, né? Essa posição do Atlético. É, o que tem aí para entrar, o problema é que ele voltou agora. É por isso que eu acho que ele vai ser titular e não vai sair nunca mais. É o Zarate. O Zarate não entra, ele vai jogar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele vai correr a mesma coisa, entendeu? E a contusão dele não foi nem para o desgaste nem nada, né? A contusão dele foi um... Infelicidade. Sofreu um desvio, caiu de mau jeito e torceu o Torozeiro lá. Então daqui a pouco o Zarate assume a posição, acredito, e não sai mais, né? Porque ele, o Tietê, não tem esse negócio de desgaste. O Zarate disputa a posição com o Tietê. A função de primeiro volante fica entre Alain e Jair. Pois é, mas inicialmente, né? Porque... Mas não dá para jogar os dois juntos, Início? Claro que dá. Tem, Zarate e Tietê? Tietê? Eu gosto. Quando estava jogando o Zarate e o Tietê, o Tietê era o primeiro volante e o Zarate estava jogando pela direita. Mas o Kuka, várias vezes, ele foi questionado porque quando o Zarate fez quatro excelentes partidas... Ah, no Campeonato Mineiro. É, no Campeonato Mineiro foi o que ele jogou. O que dava para ele jogar foi o que ele jogou. Ele estava jogando de primeiro volante. Então assim, ele faz perfeitamente... Mas com o Kuka não jogou. Quem fez a função foi o Tietê. E eu não gosto do Tietê com o primeiro volante. Também não. É, eu inventaria os dois. Exatamente. O Zarate de primeiro volante e o Tietê mais à frente. Exatamente, Alain. Exatamente isso que eu ia falar. É porque o Kuka não testou ainda. Se ele testar, é aquele negócio, né? Se testar, Kuka, nunca mais você vai se arrepender de colocar o Zarate de primeiro volante. É a mesma coisa que você pegar o Zarate, aquele Porsche bonito que vende ali na Rádio Acabalha e tal, e dar uma passadinha numa loja de carro usada, pegar um Fusca e falar esse é o Alain. Aí é o Zarate e o Alain. É o Porsche do lado de cá e o Zarate do lado de cá. Mas com o Rodrigo Santana, o Natan jogou de primeiro volante também. Também. É, pode fazer um teste, né? Diante do que o Alain me apresentando, talvez um teste valha a pena. É, você também tá igual o Vinícius também, não? Igual o quê? Que o Alain é inquestionável, que o Alain é um injustiçado. Pra mim o Alain é segundo volante, ele de primeiro volante, ele nunca vai dar certo. O Alain é um injustiçado, né? Ele não toma garrafo. Bom, pra mim o Alain é segundo volante. Ele marca muito bem. Se botar de primeiro... A bola passa aqui, ele chega atrás toda hora. Ele chega atrás toda hora. É bom jogador, tá numa fase ruim, mas é bom jogador. Tem um ano que ele tá na fase ruim também, né? Isso que eu ia falar com o Alain, você tirou a minha boca. Aí eu acho injustiça, Alain. Você tirou as palavras da minha boca. O Alain não tá numa fase ruim. Isso é praga então, gente. Porque tem um ano que ele tá ruim. Ano passado ele viveu uma ótima fase com o Sampaoli. É, eu lembro bastante. Viveu uma ótima fase. Eu lembro, eu lembro bastante. No Campeonato Mineiro, né? Não. E depois no Brasileiro, jogou nada. No Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, no final teve uma queda de renda. É, ô, Rodrigo, nosso motorista. Esse aqui é o mesmo que falou que o Nath não é craque. Porque o Nath não é craque. Não. É o mesmo. É o mesmo. Tá gostando do Alain, viu, Rodrigo? Sobe aí, Rodrigo. Vem aqui, ó, no estúdio aqui. Sobe aí pra você conversar com o nosso comentarista aqui. A gente vai pro intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta.